Na noite da última sexta-feira, a Câmara de Vereadores de Matão realizou uma sessão solene para outorga dos títulos de cidadão e cidadã matonenses ao promotor de justiça Dr. Kleber Perina Defina e a sua esposa Lara Zuliane Reis Galvão Defina, em reconhecimento aos inestimáveis serviços prestados à sociedade matonense. A solenidade teve início às 19 horas e 30 minutos, com a presença de juízes, promotores, advogados, vereadores, familiares e amigos dos homenageados. Sob a presidência da vereadora Almondini, compuseram a mesa solene o prefeito de Matão, Cido Ferrari, a juíza de direito da segunda vara Silva de Matão, Dr. Ana Tereza Ramos Marques Michiura Otuski, a primeira promotora de justiça de Matão, Dr. Daniela Baldan, e o representante da Igreja Metodista de Matão, Sr. Bruno Pereira. Com aplausos, os homenageados receberam os títulos das mãos da autora da honraria, vereadora Almondini, e do prefeito Cido Ferrari, que considerou justa a homenagem. Justa a homenagem. É muito importante, até porque o Dr. Kleber já tem colaborado muitas vezes com algum segmento da nossa cidade, e eu tenho certeza que vai continuar contribuindo, né? Então, matonense, já era matonense, né? Agora só recebeu o título, a gente, agora realmente, né, homenageado. Mas a gente já sempre considerou, o Dr. Kleber tem trabalho muito bom na nossa cidade, merecidamente. São dez anos como promotor, se dedicando ao benefício da população. Sim, o benefício da população, tanto ele quanto a esposa, né? A gente já viu aí a experiência que ele já tem, o conhecimento que ele já tem dos problemas da nossa cidade. Então, tudo isso é muito importante. A presidente da Câmara, vereadora Almondini, destacou o motivo da escolha do casal Kleber e Lara para receberem a honraria. Eles são maravilhosos. A Lara, que o Dr. Kleber, toca essa cidade com maestresa. Em 2019, como eu falei no meu discurso, eles foram aqui nessa cidade. A necessidade que essa cidade precisava, além de levar espiritualidade, agregar, ter aquele pessoal todo ali ouvindo a palavra de Deus, nós tivemos ainda os atos sociais, que foram exames, consultas médicas, orientações, que nós estávamos passando naquele momento, matão, por uma dificuldade muito grande. Estou muito honrada. E nós vemos aí que, fora tudo isso, ele é um promotor atuante, que luta pelas causas dos mais necessitados. A doutora defende as crianças, as viúvas, as divorciadas. É uma pessoa maravilhosa. Então, esse título, nada mais justo. Eles já são matonenses. O filho deles nasceu aqui, então já se consideravam matonenses. Nada mais justo do que fazer essa honraria. Estou muito feliz mesmo e orgulhosa por eles estarem aqui hoje, sendo assim, recebendo esse título, dando essa denominação cidadão matonense. Por fim, os homenageados falaram da alegria de se tornarem cidadãos matonenses. Um sentimento de muita honra, de realização, de alegria. Como a minha esposa disse nessa noite, quando nós chegamos aqui, sem nenhuma expectativa de que um dia isso fosse acontecer, sem saber ao certo como que o futuro ia se desenvolver. Mas nós temos experimentado a boa mão de Deus sobre a nossa vida, sobre o aspecto profissional da nossa vida, sobre a nossa vida familiar. São muitos amigos, são muitas raízes que Deus tem nos dado nessa terra. E isso nos enche de profunda alegria. Falar do senhor como homem público é fácil. A gente acompanha o trabalho e sabe do empenho, da dedicação que o senhor tem por essa cidade, por essa população. Agora o senhor tem um outro lado também, que é o homem de Deus. Sim, exatamente. Deus nos presenteou com o ministério aqui nessa cidade. Quando chegamos aqui, nós abrimos um grupo de estudo bíblico na nossa casa. E para a nossa grata surpresa, Deus foi trazendo pessoas. Pessoas que se interessaram pelo Evangelho, que foram tocadas pelo Evangelho, que tiveram as suas vidas transformadas pelo Evangelho. E dali deu-se início a uma nova igreja metodista, aqui em Matão. Então isso também enche o nosso coração de alegria, por ver as muitas, muito boas promessas de Deus se cumprindo sobre as nossas vidas. O trabalho como promotor, o trabalho como homem de Deus, levando a palavra para o cidadão, para a população, continua? Continua, se Deus quiser, em nome de Jesus, até o último suspiro da nossa alma. Vou aproveitar, doutor, me permita conversar com a sua esposa, a senhora Lara, que também foi homenageada nesta noite, com o título de cidadã matonense. Olha, do lado do marido, receber isso é um momento importante. Sem sombra de dúvidas, nosso coração está cheio de alegria, de gratidão, por receber esse título, por essa noite, por esse presente. São dez anos aqui, dez anos de muita alegria, de muito trabalho. Então é receber de Deus mesmo um presente, um reconhecimento, uma honra para nós. O nosso coração está transbordando mesmo de alegria e de gratidão. Isso só vem a confirmar que Deus sempre falou, tudo a seu tempo, o tempo chegou. Valeu a pena esperar? Com certeza, valeu a pena obedecer, né? Nós viemos aqui por obediência a Deus, Deus nos mostrou essa terra e nós obedecemos. Chegamos aqui sem conhecer ninguém, sem conhecer Matão, sem nunca ter ouvido falar, mas nós viemos em obediência e hoje Deus nos permite colher os frutos, né? É parte dos frutos, né? Então vale a pena obedecer. Doutora Lara, nós sabemos que cidadã matonense é um título, uma das maiores honrarias que a Câmara Municipal de Matão pode oferecer. Como eu disse para o seu esposo, doutor Kleber, vocês já são cidadão matonense pelo trabalho que presta a comunidade desde quando mudaram para Matão e aqui formou a família com filho, nascendo agora em 2020, me corrija se não for dessa maneira, uma alegria que Deus deu para o casal. Sem sombra de dúvidas, Deus nos deu mais esse presente mesmo, o nascimento do nosso filho, já tínhamos filhos espirituais, né? Em 2020, Deus nos deu o Rafael, né? Então, nosso coração está muito, muito, muito feliz mesmo por essa década de muito trabalho, mas agora Deus também tem nos dado alegrias, muitas alegrias. Nós amamos essa terra, nós amamos o povo matonense, amamos a história que Matão tem, né? E queremos fazer jus a esse título, né? Queremos honrar esse título. Nós ouvimos durante as falas das pessoas, familiares, amigos, também muitas pessoas que vieram nessa noite, não usaram obrigado, usaram gratidão. O que essa frase significa para o casal? Para mim, gratidão significa ter o coração cheio de graça, render graças ao nosso Deus, ser grata ao próximo, né? Eu sou grata ao meu marido, que Deus deu para ele a visão de vir a essa terra, em submissão eu vim a ele, né? E Deus nos honrou. Então, nosso coração hoje está grato, está cheio de graças a Deus por aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Parabéns, doutor. Muito obrigado. Eu que quero com as nossas vidas parabenizar a cidade e trabalhar fazendo, ainda que como se fosse um trabalho de formiguinha, o mínimo, mas contribuindo com todas as nossas forças para a construção de uma cidade mais sustentável, fraterna, isenta de violências, pacífica e cheia da presença de Deus. Parabéns, doutora. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.